E ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria uns playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinhos e a vida melhorou Eu enchei, foi a fazenda e tô rico meu amor Sentando fazendeiro que playboy não tem dinheiro Que que é um fazendeiro nós bebe e fuma paieiro Isso é Rex, deixa o vício dos paredões Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadim e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, me chama Lupizeiro